Fala aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo de COD Mobile. No vídeo de hoje eu estou trazendo tudo sobre a nova atualização interna que teve aqui no COD Mobile para a Season 8. Tivemos uma grande atualização aqui, se eu não me engano de 200 MB, e eles já colocaram algumas coisas aí dentro do jogo para estar atualizando nessa quarta-feira, às 9 horas da noite, que é a chegada da Season 8. Eu vou estar conferindo aqui com vocês, vou estar mostrando tudo o que chegou nessa atualização, certo? Vamos começar com uma grande novidade lá no modo Zombies, rapaziada. Eu vou estar mostrando isso aqui primeiro porque eu achei muito interessante, eu curti bastante essa novidade. Aqui no modo Zombies, rapaziada, vocês podem selecionar o tipo de habilidade que vocês querem. Vocês têm essas habilidades disponíveis. E agora vai ter disponível este Lançador Destruidor. Rapaziada, esse Lançador Destruidor é este daqui no Battle Royale. Vou estar mostrando aqui para vocês. É aquela habilidade super roubada que vai tiro de mísseis na sua direção. Cara, imagina isso daqui no modo Zombies dando tiro de mísseis no zumbi. Mano, isso daqui vai ser muito roubado. Eu acredito que vai facilitar ainda mais para derrubar aqueles chefões lá, os bosses, mini-boss ali dentro do jogo para bater recorde nas hordas. Então eu achei muito interessante eles adicionarem isso dentro do modo Zombies. Outra coisa que chegou aqui novo é o novo mapa do multijogador chamado Kurorama Metropolis. Este mapa aqui, estilo nova visão praticamente, é um mapa específico do COD Mobile. Este mapa foi criado somente para o COD Mobile. Talvez futuramente cheguem outros CODs, mas até o momento o mapinha é muito da hora. Feito para localizar e destruir, zona de conflito, dominação e localizar destruir no caso também. Um novo mapa já está disponível aí dentro do jogo. E esse design aqui de fundo, né? Que é o design deste novo mapa que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Cara, bem da hora, bem interessante. É estilo nova visão ali do Battle Royale no mapinha Isolate, certo? Ainda uma novidade aqui no modo multijogador. Entrando aqui no seu armamento, granada primária, né? Que é a granada letal. Agora a gente já vai ter disponível a granada de dispersão disponível no multijogador. Cara, isso daqui em zona de conflito e dominação vai ser roubadíssimo, rapaziada. Em breve eu vou trazer um vídeo aí jogando a narrante do multijogador com essa granada de dispersão. Mano, isso daqui em dominação e zona de conflito vai ser roubadaço. E temos aqui a nova arma, a nova 12. Ela vai vir disponível aí no escalão 21 gratuitamente. Temos a épica aí disponível no escalão 50 do passo de batalha. Eu vou entrar aqui numa partida aqui no modo do treino multijogador. E depois eu vou estar entrando no modo treino do Battle Royale. Cara, essa nova arma que ela promete. Eita. Essa nova arma que ela promete, rapaziada. Peraí que tem um bug aqui. Deixa eu mudar aqui pra ela. Vamos lá. Esculpita. Argus. É, não vou estar montando a classe dela. Depois eu vou montar uma classe específica. Tanto para multijogador e tanto para Battle Royale. Pra estar postando aí qual é a melhor classe dela. Só quero ver os carregadores. Esse carregador diminui o tempo de recarga. Diminui o tempo de mira. Tempo de recarga. Tempo de rino. Cara, isso daqui parece ser bom. Eu vou colocar ele porque ele aumenta 5 balas ali no pente, né? Então vamos ver. Tem 15 balas. Então a arma em si, ela tem 10 balas, né? Bom, esse carregador, ela foi pra 15. Rapaziada, se liga só na cadência, ó. Cadência, estilo AK, KRM, né? O pessoal tá falando que essa daqui vai ser a nova HS do Battle Royale. HS 0405. Pelo fato dela ser muito forte. É, nessa distância aqui, ó. Só com uma classe ali pra matar mesmo. Certo? Cara, bem gostosinha de se jogar. Acredito que no Battle Royale ela vai ser mais roubada ainda. Agora eu vou tá indo no modo de treino lá no Battle Royale. Pra ver se... Ela dá hitfiel com apenas um tiro, tá rapaziada? Então vamos lá. Vou tá entrando aqui. Pessoal tá falando que essa arma aqui, pela cadência dela, vai ser super roubada. Vamos lá, Argus. Só vou tá colocando... Não, vou colocar munição não. Deixa essa munição mesmo. Ah, tem que adicionar os bots, né? Pera aí. Caraca. É, rapaziada. Eita, errei. Tá recarregando. Rapaziada, essa arma aqui com uma classe boa. O cara ser liso ali pra slidar, jogar bem... Nossa, vai ser roubado demais. Porque olha a cadência disso. Coloquei em primeira pessoa aqui agora. Rapaziada, que cadência absurda. Arminha super roubada. Mano, olha essa cadência. Deixa ele recarregar. Caraca, velho. Ele recarrega colocando a munição toda ali na lateral, velho. Que da hora. Olha essa cadência. Cara, essa arma aqui vai ser super roubada, hein? Acredito que ela vai ser... Vai dar muito trabalho ali pra... Pra gente jogar contra os inimigos, né? Principalmente lá em Alcatraz. Super roubada, rapaziada. Então, até o momento, chegou isso dentro do jogo. Se vocês descobrirem que vieram outras coisas além das que eu mostrei, deixem nos comentários. Mas até o momento só chegou isso. Eu conferi aqui algumas configurações. Sensibilidade. Aparentemente, tá tudo normal. Não tem nada aqui mudado. Acredito que só foi isso mesmo, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.